Tá, esse mapa ele tem um pequeno gargalo, o problema é que eles tem um canhão e eu não tenho girocóptero dessa vez pra proteger aqui a nossa bagaça. Então vamos tentar destruir ele com artilharia, né? Artilharia contra artilharia. Seria legal dessas pra colocar os arqueiros aqui, ó. Aí ia ser muito bom. Mas não dá, infelizmente. Então vamos com o que temos. Satisfie the Grudge. Deixa um minerador aqui pra servir de alvo pro canhão. Porque senão ele vai querer virar nos meus arqueiros, eu acho. E aqui atrás tem outro minerador, pode ficar aqui também. Fazer live de Pokémon FireRed, né? Pena que não tem pra PC Pokémon FireRed, né? Quer dizer, tem, né? Mas por meios não convencionais. O que foi isso? O que foi isso? O tiro dele dividiu, velho? O que? Oxê! Ah, tá bonito. Que porra é essa, velho? Isso é novo pra mim. Não é a bênção. Ah, aqui, ó. É esse mesmo. A marca atisente. Divide os projéteis. Puta, veio logo pra um canhão dos infernos. Aí a máquina jogou o que sabe mesmo, velho. Nossa, mano. Quebrou tudo agora. Já perdi minha linha de frente inteira. Pode acelerar, porque enquanto aquele que eu estiver virou eu não consigo fazer nada, velho. Eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui. Escrepei as penas que já passou fome. Meio! Minas! Volta acelerar, porque eu desaceleri para eles chegaram perto. Ele tá atirando na muralha aqui agora. Não sei porquê. Não dá pra atirar aqui. Vou tentar terminar a oportunidade, a gente tá com problema. Morança! Ok! Eu gostei bastante dessa cidade aqui, velho, seria legal defender ela com condições melhores. Esse gargalhinho aqui também é top. Se você desce pra colocar a unidade aqui, a defesa ia ser tranquila, velho. Agora sim você tá tirando os mineradores, né velho? Ele tá tirando neles desde o começo. Acabou já, beleza. Pode mirar... O que você tem aí? Salteador, Guerreiro, Guerreiro, Escolhidos lá no final. Minas! Isso é um reconhecimento! Cazakan! 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 Virem juntos, Watt! Quando eles se transformam, eu volto pro original e fica bugado. Cazakan! Cazakan! Correiros! Correiros! Minas! Cazakan! 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 Correiros! Correiros! Cazakan! Cazakan! Correiros! Correiros! Ele se transforma aleatório ou a transformação tem algum sentido estratégico? Eu não faço ideia. Só jogando com o Carlos para entender como é que isso funciona. Eu imagino que os status dele devem mudar a oportunidade para que eles se transformam, né? Dorme um inimigo, você que não pode me derrubar! Ataca na Terra! Ataca na Terra! Ataca na Terra! Vai batendo esse cavaleiro do caos aí. Seguimos aí filme forte por enquanto. Esse cavale está mandando de pouquinho em pouquinho. Não sei o que está acontecendo. O Zatan está me trolando né. E aí Zatan. Acabou munição até dos melhores carinhas que eu tinha aqui. E agora está vindo Escolhidos. Escolhidos de arma grande e guerreiros do caos de alabarda. E aí Zatan. 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 Estou tendo mais contato agora. Estou tendo mais contato agora. E aí Zatan. 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 Um salteadores, é, pena que os escolhidos não dão tempo de fazer escorrer aqui, hein. E a munição acabou também, teria sido bom ter mais munição. Partiu se matar todo mundo, foda-se. Aí, acabou. Lá se vai mais uma cidade. É triste. Olha os caras correndo de Kislebe. Caralho, Kislebe, sai fora! Esse cara não aguarda o Kislebe não, mano. Minha Royal Majesty, Katarin, liga-te bem-vindos a Kislebe. É, o Thorgard correu porque ele tá com as áreas machucadas que ele colonizou ali, né. Eu sou Iron Fist. Alguns me mataram aqui. Aliança de defesa. Você tá ligado com Marimburgo, no entanto, né, amiguinho? Hum... Mas eu vou fazer, vai. Fazer porque os druidos de Albion aí... São aliados válidos. E o cara continua deitando todo mundo na porrada aí. Essa facção de Elfos. Será que José conseguirá salvar? Lá vai o Patruz H-1 de base, provavelmente. Emboscada. Hum... Será que segura, velho? Não sei não, hein. Vamos tentar lá, Patrulheira Gamenon. Patrulheira Gamenon, em mais um dia de patrulha, normal. Quando de repente... Surge o Centauro, 100% putaço das florestas, para pegá-lo. Oh, meu Deus! Nada pode nos impedir! Patrulha! Tchau. 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 Pode sair uma porrada aí, para vocês aguiem também. Aquece! Odedor! Aquece! Aquece! Escalta! Sorte! Vengeance! Abriu! Abriu! Muitos, montanhas de casa! Abriu! Abriu! Nós temos que se afastar! Nós vamos fazer! É maravilhoso! Para Brutnia! Sai! Não vai ser um poderoso! Eu não vou acessar os inimigos! Isso é bom mesmo Lá você vai nessa patrulha O cara foi longe Mano, a Eringrad é muito brava Relaxa que eu finalizo, pode deixar Fiquei sabendo que tem uns homenssfera na minha região aqui, confirma Essa runa pode colocar pro matador Um Grimm está de volta Pai dos Beberrões, misturar álcool e violência nunca acaba bem, não é? Derrotou o Gorros Cascoreiro Enquanto a liderança dele estiver alta, ele ganha mais 4 de liderança e vigor perfeito Ele já tinha vigor perfeito Então, de boa Tá, esquente já leu essas coisas, não vou ler de novo Durin, acho que agora você anda mais longe se for em marcha Então, bora Pode perder os 1 e Mago estão a caminho Pode pegar mais um desse Quantos turnos ainda temos? 15 Minha quest é Dome Próximo turno de energia que eu vou recrutar é os 4 quebra-ferros Você pode subir ali também Nossa, se a gente pegar aquele gargalo com esses bombardeiros e os golems, meu amigo, ia ser um massacre E José continua a caça aos Skaven, né? Pegue o pombo É aqui mesmo, tem duas ruínas, velho Tem duas ruínas aqui, só esperando pra ser tomada Eu espero que eles não tenham mandado outro exército, enquanto a gente tá pulando ali com José Minha arrela com a guerra Minha arrela com a guerra Minha arrela com a guerra Sim Será que o Slay vai aguentar aqui, velho? Pegue o comete São 2,5, velho 2,5 contra 2 full stacks Slay Vamos ver o que acontece ali, velho Vou pegar esse celular do Rafael e mandar ali para as montanhas de Oito Picos Para ver como é que tá a situação lá, velho Time for a reconhecimento Maré do caos chegando Ué, mas já chegou? Ué? Tá atrasado, hein? Darktide tá ficando legal, mas parece que não tem os Marain Você joga com o Imperial Guardian 40k, que se foda Quem liga? O Ag do Gringor fracassou, felizmente Porque os anônios do caos pegaram a cidade de volta Dá zoom lá, câmera Quero ver o que tá acontecendo, velho Obrigado Vamos lá Tá saindo fora de barquinho Beleza, nem consegui ver se os caras atacou Ahn, não Tchau 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 Infelizmente eles não vão defender aquelas regiões que estão bem quanto a gente, né? Mas... colonizaram ali Que a máquina não pode ver um ponto de cidade que ela pega O mundo esteja acabando em volta dele Se alguém quiser ser um desses dois matadores aqui também Eu tenho três matadores sem nome Para a sabedoria do Lairro Acho que dá pra vir nesse aqui primeiro Nossa, minha renda Minha renda neste momento A Arcaen vence sob controle Vá com as lanchas Gotrek, Gurnishan E? O que? Para a sabedoria do Lairro Faz um negócio aqui eu preciso de dinheiro Tem que precisar de crescimento, né? Mas a renda está 2.500, está perigoso E eu ainda nem arrumei o exército do Hungrim Que é o principal One rag A Arcaen venceu o perigo O que? Você me abriu? Ei, aqui parece melhor Um monte de lança prateada Faz a fábrica de ferramentas A gente precisa de dinheiro É, não sei o que eu recruto mais aqui Eu preciso pegar mais quebra-ferro, né? Ah, e para pegar mais quebra-ferro Vou ter que abrir mão de alguma coisa aqui Esse daqui, talvez, gente Ah, depois que eu abri a ferro aqui Eu realmente não vou ter manutenção para nada Infelizmente os anões não tem aquela parada aqui embaixo De reduzir a manutenção do exército Só de reposição Então vai ser meio difícil Não vai matar os anões do caos? Não dá para brigar com os anões do caos Com a invasão do caos em si me atacando, né? Adoraria poder brigar com eles Tem que saber escolher suas batalhas Queria atacar todo mundo, não dá certo Embora seria condizente com a facção, né, velho A gente ainda está jogando Total War Podia deixar esse exército aqui do Gotuk, na real Esse exército aqui não está ruim, velho Porque lá em cima já vou ter o do Gotuk O do Durin e o do Hungrim, né? Podia deixar esse exército aqui para ajudar a bater nos orques, velho Ah, mas os anões finalmente pegaram o pesco negro Nossa, velho, estou muito feliz por vocês Cuidado que tem um exército de escape aí, velho Tá bom saber que você está ganhando bastante dinheiro aqui, viu? Fico feliz por você Para me dizer que essas três ilhas que demos para os anões aí Foram essenciais para a vitória na guerra contra o Gríngor Mas ele ainda tem oito picos, né, então Inclusive ele já deve ter liberado o outro matador Não, anões, não deixa eles pegar a cidade, por favor Se não vou ter que ir atrás deles Império ali, agora sim o império está vindo de vez para a guerra, né, velho Agora sim, velho Vamos, Order Tide Isso aí, velho Oxi 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 Como que isso deu certo? Oxi Como que isso deu certo? Oxi Beleza, conseguiram tirar a floresta dos elfos, muito bom, velho Nunca duvidei O Zatane prometeu querer ficar repondo o exército dele ali, recrutando mais E eles não fizeram outra gasidade agora Já estarta a batalha aí do bagulho, gente Posso até deixar a Brenda aqui enquanto isso, na real Poderia ter capacidade da máquina? Pode ser O bônus da resolução automática de fato ela tem E isso eu não consigo tirar Pela dificuldade É, custou caro essa conquista aí, né, mas pelo menos eles atrapalharam eles por um tempo Beleza Já fechei os trugues, pode travar Aí Ok, Libaras Hã? Clambeles? Não Não é Clambeles Não é Clambeles que tinha que estar aqui, velho Não, não Tá tudo errado, cara Assim, eu atacaria, mas é que eu tô caçando o outro Será que é uma dessas quadras aqui? Hum, pode ser, hein Se eles tão vindo aqui pra cima agora atacando os anões É bem impossível Quantos turnos vocês aguentam aí, velho? Cinco? Caraca, que bom rolê pra chegar no lugar, mano Tá doido Então vou mandar você pra cá, meu amiguinho Vamos tentar achar aí o... Talvez também tirar oito picos do gringo, que a gente já destrói ele Vamos tentar achar o... Snitch, né, velho? Senão essa briga não acaba nunca Um gringo Não tem muito exército aí Talvez que levem ajudar, hein Será? Boris Bokha Será que Boris Bokha aparecerá para salvar nossa cidade? A verdade é Anad, movem Eu não vou morrer estando aqui Eu não vou morrer estando aqui Eu não vou morrer Você é foda Esse ninja virou um ninja Ele sempre foi Além de oito picos tem o Galbaraz Tem uma porrada de raça que quer De fato No momento aqui tá com... Tá tudo devastado Pode ser que seja aqueles skamings do gás Meu palpite Pior que faria sentido ele estar com essa montanha sombria aqui Porque o Snitch atacou aqui, né, velho? Ele veio pra cá Ele pode ter pulado aqui e veio pra cá Daqui é mais difícil ele vir Hum... Vamos pra montanha sombria então, velho Vou confiar que deve ser lá Já que a outra aqui parece tarde boa Bom, se eles não atacaram a cidade agora A gente consegue pegar eles aí, né Provavelmente eles atacam Porque eles devem estar construindo arma de circo Mas é isso aí, né, velho Fizemos o que deu Aproveitar também que eu era do Rafa O Rafa tá aqui pra olhar as ruínas daqui de baixo Eu queria tanto que eu tivesse os livros do Godgan aqui do Feli Traduzidos pra ler Parece ter bastante coisa legal, velho Também pra guardar na coleção, né, velho Os livros do Warhammer no geral seria legal até Império se jogou no deserto do caos Não me pergunte por quê É, acho que o Gringor Apanhou um pouquinho Pelo menos do caos ali Ó Se o caos já agiu, ele não fez o cerco Então não tem tempo ainda de Kislevin já ajudar a gente Vamos, Kislevin, acredito em você Por favor, nos ajude A Order of Tide tá vendo que fez aí Kislevin, me ajuda Kislevin, me ajuda Kislevin Order of Tide tá como, velho? Você tá maluco, velho Kislevin e Hungry, velho É só isso que a gente precisa, velho Ih, olha lá, os caras pegam oito picos Acho que tá na oranjei pra cima dos anéis do caos, velho E eu vou libertar a cara que é azul Eu tô de aliança de defesa com o Kislevin Que aliança militar eles vão te ficar te arrastando pra muita guerra indesejável A aliança de defesa é mais seguro O único que tem a dignidade, não O único que tem a honra de ter minha aliança militar É o rei dos anões É, agora meio que não tem mais o que fazer aqui, né, velho A gente já bateu nos cara Ai, ai Já pode tirar essa galera aqui Que vai virar tudo É, quebra-ferro Se alcança ou vai faltar um pixel? Vai faltar um pixel, aparentemente Que merda, hein Que merda, hein Vai, Grugni, isso vai ser bom Vai, Grugni, isso vai ser bom Para a sabedoria de Valéia Alguém devastou a montanha sombria Eles estão com um povoado O único povoado que eles pegaram Foi aqui em cima Cara, é Ghidron Então tá quase acabando, hein Será que tá na hora de a gente parecer um dos anões do caos, velho O que vocês acham, gente Tá na hora de esmagar os nossos primos Destrução para todos Estou indo Agora é o caos Vem, Grugni Dois senhores lendários dos anões do caos Aqui A gente batendo eles lá em cima Na facção do caos Mas eles também ficam nessa facção Aqui Hum, before zoom ir daqui E onde tá o exército principal deles Apareça o exército principal Ou não Na real, fica aqui mesmo Depende de onde eles estiver E aí a gente vai atrás Que essa artilha lhe anda bem rápido Arradores Vem! Ahmaras Ahm.. Ah-ah Finders sailors En aston ратos Ok Ok Ah, bom saberatches Queisas Ir et Seram O que é o objetivo, Lord? Gaui, ataca! Defiante e desfilei! Eu vou fazer isso! Deus! Ele está com a mão rápida! Prontos para sair! Kazu! 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 Vamos para atacar! Os clãs se unem! Come then, Earth! Let me... Ax is out, lads! Enough! Have at them! Will do! Yes! Estimulam os Ouro-Breakers! Master of Rulecraft! Estimulam! Estimulam os Ouro-Breakers! Os axos estão saindo! Pegue essas pedras de Dwarven! Descobre! Abre! Matem os orçamentos! Espere! Selecione o objetivo para o Tarazan Thor! Eu sou o Will! Tive! Vá! 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 Entendido! Arte e pronto! Vá! Vá! Vem! 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 Meчa isso! Vibe nisso! A guardaUC! Vem! Estamos morrendo de merda Vem! as camadas estão escondidas... Que discomfort é você chegará num redquake mort? Nossa criação! Tres! Vengeance! 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 Tres! Vengeance! Trato! Ataca os Arcs! Nada pode nos impedir! Para o rei, o rei! Blue Smith! Uma montanha e casa! Atira nesses caras! Não se escure! Não se escure! Vai ser vengeance! Carazentor! Fute! Nosso fogo é abençoado! Não nos atacamos! Ataca! Guerra de Vengeance! Os Arcs! Vengeance! Vengeance! Vem! Vengeance! Vengeance! Vesse! Vai pra cima! Vem! 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 Apenas! Não! Não! Ragefoss! Ragefoss! Golems, sai daí, vem pra cá. Fale no Erks! Fale a volta! Prontos para servir! A Ragefoss está no mar! Não! Vou passar mais aqui vocês. Acho que nem precisa, né? Você já alcança ali? A Ragefoss está fora! Vem com eles! Fale! 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 As runas de espalhamento após eles! Fale-me, Erks! Nós lutamos para a espalha contra esse cara! Fale! Fale! O posto pode ser efeito! Vem aqui! Abre aqui! Fale! Fale-me! 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 Eu não tenho este dinheiro. Estão prontos para os deuses Ancestrios! Estranho! Pegue-se! Pegue-se aquelas pedras! Olhe! Os clãs se unem! Espere-se ao Norte! Vamos! Vengeance! Ataca os Irks! Coloque-se! Não tem mais de mais! Coloque-se! 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 Para os deuses Anais do Caos! Estranho! Coloque-se! 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 A gente está preparando! Não, esses verdes estão do lado de fora... Tentar matar eles... Que a gente conseguir matar... Só tem que achar onde eles estão chamando esses acordes de hachute... Acabou pra eles... Parece que a gente já testou o cairão, perfeito! Guarda Infernal, será que vocês conseguem acertar aí, bicho? Anda mais um pouquinho que eles estão passando o morro Aí, atira, atira, atira Bonito, bonito Deve machucar um pouquinho mais, tá bom Quem tá lutando ainda, que não acabou? Tem um Aonde tem... Caraca, ele matou todos os meus mortadores Caraca, velho Ele matou todos os meus matadores, velho Tinha 50, eu achei que eles iam matar antes Tá, pô, velho Tá, a gente perdeu 3 matadores e 1 barba longa Ah, tá bom Hum, já posso libertar a cara que azul aqui? Hummm Bora Tá na hora de voltar, meu caro... Meu caro amigo Dawey A gente pode colocar isso daqui pra tirar as magias dos anéis do caos Aqui, eu posso pegar só um senhor e colonizar essa região aqui Não tem exército nenhum aqui nesse lugar Não tem exército nenhum aqui nesse lugar Os exércitos do caos estão se escondendo agora, né? Sente um tempo e escute! Sacrifício para Mephlan na Garonde Ninguém lembra o que faz isso Ah, é o da Arca Negra Lembrei, lembrei Porque Mephlan é o cara dos mares, né? Nossa, o deserto do império estava inexistente por ficar um turno no deserto do caos Vamos, Thorgrin! Isso aí, vamos recuperar território, mano! Caraca azul também, bora! Não confideira Caraca azul, Thorgrin É mó vacilo se você fizer isso, mano Deixa os cara aí, velho Hummm, hummm, ok Estirando de voltou, porque não tem mais o deserto do caos O Zata está escondido no deserto, então não compensa Caraca azul quer atacar o gringor A gente já não estava em guerra com o gringor? Ué! Até onde eu saiba a gente estava em guerra com ele Da hora que ferrocelha e o casador mata dragão já está como, velho On fire, só vamos, mano O casador tem um modelo muito top Sobreposição de escudos Anões são ótimos em parede de escudos Com os anos e a pedido dos clãs, as guildas testaram projetos com escudos sobrepostos Armadora mais 5% para unidades de anões com escudos Beleza É, infelizmente não deu tempo de fazer nada com o orpe aqui É, eu vou descer com um gringão para bater nos orpes, né, velho Porque... por enquanto é de boa, na real eu tenho que trocar esses projétil dele aí, velho Pode ir descendo aqui Vem até aqui Eu não quero que você perca o movimento Eu não quero que você perca o movimento Summona-me, se você puder Deus Agora sim Agora sim Pruits Deixe-nos começar Lord of Clãs Quebra-feira mesmo Vigor perfeito Armadura e regeneração Resistência global Armadura mais string Nossa, gasta 100, né, velho Dois quebra-feira Algum negócio desse é uma linha de frente, velho Olha lá Runa de Gromneal As runas de Gromneal As runas de Gromneal As runas de Gromneal As runas de Gromneal são a melhor substância do mundo Não, são a melhor substância do mundo para segurar runas Ok Tá lá, agora só faltam os canhas em nossas chamas Esse carinha aqui também já pode sair porque não faz parte desse exército Mas os canhas em nossas chamas ainda faltam bastante para chegar agora Puxa-me o suficiente O mestre da runas de Gromneal Eu vou fazer os runas Eu vou fazer as runas Então a gente tem que voltar e fazer uma reposição Falando agora Isto bem como está feito A qual é? A qual é? Aproveita que aqui é nosso Pega esses caras aqui Atingiu o máximo, tira esse minerador E não é só um atador gigante que eles são melhores mesmo em tudo Embora esse aqui tenha o turbilhão de machado que ajudaria a segurar projétil Mas pra dano o matador gigante é melhor Continuamos seguindo aí nosso caminho Vem até aqui Fala que não dá pra você mandar os anões atacarem na cidade dos Skins porque fica escondido Mas vou mandar ele atacar o senhor que tá ali Ok Dá pra mandar o exército da Meg ali do Durin Pra segurar aquele gargalo lá sem os canhão das chamas Mas por enquanto eu vou ficar por aqui Até o exército ficar completo Parece um exército de 20 ali do Achaxin Sei lá onde O Belegar foi destruído Essa facção aqui é do Belegar Tá diferente porque é o mod que eu coloquei aqui Adiciona umas mecânicas novas pra eles Isso aí, aliança militar, não confidera esse cara não Boa, mano Aí, Gringor destruído, velho Vamos, time Chutou o Snitch também Vamos, time Tá doido, velho Que orgulho O cara com o Itupico tá de volta pra nós Que orgulho, hein Eu nem tive que fazer nada A parte ruim é que eu tenho um rancor pra bater em orc E não tem orc perto, né Agora Deixa eu ver qual facção que tá viva aqui ainda deles Ah, não Não, não Achou que ele ia vir com as full stack ajudar A atacar ali Ah, até cancelou Porque eu não tenho mais pra ele ver desvivo Top, então Acabamos com a escória de urcs e grobs A visita do justo O cara que é Kadegan Um justo o visitou Para fiscalizar as contas da cidadela E verificar se o grande rei está recebendo os tributos corretos Contou a análise minuciosa dele E descobriu certa contabilidade criativa Ainda bem que Kadegan não gera quase nada de dinheiro pra mim Por enquanto, pode ficar aqui Um gringo vai descendo aqui Tem que colocar os patrulheiros Inclusive o regimento lá que eu falei Regimento nomado Esse aqui Já liberou, né Já, então Tira um desse aqui Vou passar toda essa região de baixo Pro cara que é azul Cara que é azul, solta cá Pode vir que eu ajudo Ah, acho que vou mandar o exército da Meg Enquanto isso Eu acho que a gente poderia mandar aqui Quase não tem inimigo Já sei Acho que a gente pode passar daqueles elfos ali Tem bastante artilharia pra isso O Felic está meio longe ainda Mas eu vou embora Antes de acontecer alguma coisa Pode colocar esses aqui Vem se aproximando aqui Pra ver onde que estão os caras Você, por enquanto, pode ficar quietinho aí Ok As ordens públicas estão até muito boas Tá estável aqui em cima Dá pra fazer um altar dos matadores aqui depois Pra corrupção descer um pouquinho mais Estabilizar mais Aqui tá estável também E a corrupção está alta com os eventos Se eu tivesse 10 mil Eu pegaria mais a tecnologia de Imaculada Pra estabilizar ainda mais Ah, já era pra ter ocupado Esse turno Acho que eles não vão construir agora não Ou vão Emboscado no Snitch A parte boa de não ter mais nenhum inimigo pra trás É porque o Império pode focar 100% no caos Tá marcando caixão ali Boa Boa Isso aí Vamos tirar esses ratos daqui Alguém jogou o PS ali Deve ter sido o Snitch Ratinho difícil de cair E fizeram uma trema pestilenta ali O clã do Gás Venenoso Então pode ser que venha mais uma peste aí Junto com essa que já está acontecendo Guerras do Caos foram destruídas Agora Maré da Ruína provavelmente Já sabemos como funciona Até que o Arkham decida aparecer A menos que eles tenham mudado isso na última DLC E agora se você destruiu o exército Vem o Arkham de uma vez Vamos ver Seria uma maravilha Interceptação Tchau Virou história Ok Alguma coisa aqui A gente tira a liderança Pode colocar pra um dos matadores Porque eles já dão bastante dano Tirando a liderança Vai ficar muito bom Eu sou Iron Fist Alguns me mataram Aliança militar não Amiguinho E aí Maré da Ruína Por enquanto não Por enquanto não Estreia Será que tem um marco também Mas acho que é para os elfos Ah não, é para os anéis do caos A gente alcança a cara aqui azul Perfeito Perfeito Aqui a gente vai ter que lutar Espera aí Pode colocar Esse daqui Tirar os ventos dele José Venha para Cá Não sei quem vai estar aqui Mas Você vai pegar a cidade Ele está morto Sim Para o salvo Ah O que a gente poderia ter que colocar aqui Velho O ferronente seria muito bom Mas eu gostaria de pegar uma artilharia Para dar apoio Para o exército do Hungrim Eu preciso cumprir Minha salva É mais caro do que eu posso recrutar Agora Ele é 1100 Eu teria que tirar Essa função aqui Até que não precisa No momento Pode tirar esse daqui também Porque eu não vou recrutar nada De embaixo Só para Vem um dinheiro Para o caixa Pega dois canhões de salvas Daí de artilharia Depois acho que eu pegaria Dois canhões Lança-chamas Para ele Para finalizar Tem matadores E depois é só trocar Alguns desses aqui Por matadores De dragões E fica muito bom Calma aí Que eu já mexo Você, meu querido Reforços das superfícies Estão chegando Minha salva Para a guerra Para o Taro Vamos pegar isso aqui E devolver Devolver a cidade Para Karak Azul Que os caras Tadinhos Beleza Qual campanha Estamos jogando com o Hungrim O rei matador De Karakkadrin Fica aqui vocês Que a gente vai destruir Essas torres aqui Rapidinho É uma reação Nós demandamos Blood Batalha ready Assista aqui Espera aqui Pode destruir a torre Pois é, estou aqui Matando a saudade Dos meus queridos anães Mas você já tem visão Tira nessa aqui Entra nessa Beleza Diga-me Vengeance Rune de resistência A runa de resistência A dana E a briga Se nós formarmos a força Deixe-os Os caras estão prontas Os caras estão prontas Estão chegando Para os nossos amiguinhos! Senhor do Plano Magritte, satisfa-se com o Grunge! Sim, Senhor! Põe essas torrentes nas costas! Comece a cair! Os meus baleiros irão... Acabar! Ajudar! Prontos! Vem longe! Vem longe! Vem longe! Subir aqui um pouquinho vocês... É que não tem mais torno para se preocupar tanto Vem longe, rei! Ataca na terra! Dronos de espelho, rei! Irith irá... Vem longe! Não! Nada pode nos impedir! Não é muito bom não! Perigoso! Vamos lá! Kazook! Vem! Move agora! Clão de espelho! Vem longe! Vem longe! Vem longe! Vem longe! Vem longe! Ataca na terra! Ataca na terra! Todos возмож aggregate de � lados... Crão de espelho! Vem longe! Ataca na praia! Galvez nossa seja... Talvez... Todos eles só saem mistério! Apenas uma trisqueza, ter que bater nos nossos primos, que foram abandonados. Mas fazer o que, né? É melhor pra eles. Apenas uma trisqueza, derrubar os inimigos. O arco desse projeto é muito ruim. A alegria gerada na nação é de que voltei. Se você consegue trazer a alegria gerada na nação, fico muito feliz. Queria eu ter esse poder, ser bem-vindo de volta. A montanha e a casa, para os Ancestores! Isso vai ser feito! Apenas uma trisqueza! . . . Eita Pre-U Bilder.... Eita Pre-U Bilder.... Agora toda interpretação... Tornado! O que é isso? O que é isso? Muitos! Muitos! Isso é um ordem! Precisa-se! Você tem um cadáver-destroyer aqui? Tem que tomar cuidado com essa belezinha aí. Ainda bem que eu tenho matadores. Eu vou correr! Vamos colocar mais matadores na muralha. Vamos colocar mais matadores na muralha. Dê-me vengenço! Muita guerra de vengenço! Dwarf-warriores! Dronesmiths! Vocês aqui, meus queridos! Não! Não! Você tem um barba longa aqui. Vem! Vem! Enfim! Enfim! Na caminho! Mestre de Rumprath! Vem! 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 A Cêpa! Eles estão no Dwarfes! Vem! 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 Isso é arqueiro. Vem! Tem umas artilharia lá atrás dentro também . Mas só é balesteIro então. BalesteIro! BalesteIro não é porque wa balesteIro é o cara que segura o arco é? É a balista. Ele está sob controle, consegue ficar meio geladinho aqui? Eles não podem nos parar! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Os runes flutuam! Briga de anões é a mesma coisa de ver um chihuahua lutando com um chihuahua, só late! Você que pensa, bicho! Anão! Vem para atacar! Vem para atacar! Se você vai atacar! Vem para atacar! Embora os anões normais não achem culpa do que aconteceu com eles... Os anões do caos agrarem ao lado do Chorus com a própria coluna e a morte a morte a morte o que o que eu vou passar o que o casal é prudente e que a morte o casal me enverte o que eu e a morte o casal o casal O Zang é um defensor de qualquer tipo de anão, meça suas palavras, é exato, mano. Ah, é triste a história dos anões do caos, né, porque os caras foram abandonados, eles fizeram o que fizeram para tentar sobreviver, mas acabaram sendo enganados. Fazer o que, né? Acontece. Tem que ver que depois eles viraram uns loucos do caralho que fazem mil e um métodos de tortura, mas... Vocês que não forem matadores, sai daí, velho. A, vento pareou espetunhado! Há 있다는! O bicho chato! Vamos ver ele caindo Calma ai que ele tem uns canhões! Espanha! O que é isso? Oh Cameras Range far Range fast Move now Move to attack I will do Kazuka 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 Ok We can do it Go on Go on Move 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 Traz o peso pesado Vou acelerar até todo mundo chegar aqui Tá, chegou os golems Quem que tá defendendo aqui mesmo? É só um senhor whatever Hum, tem cano de magma, né? Dois Ainda bem que eu fui com os golems lá, senão a gente tinha perdido boa a galera Vai pegar o cano de magma Vem cá os generais pra dar uma força É, as golem com 120 armaduras agora, top Quer dizer, não pegou a mão ainda Aí, 150 armaduras E agora o cara que é azul Pertence de volta aos Dowie Felizmente, olha que... Que bela... Que belo fundo de parede Ah, esse aqui é meu wallpaper agora, dá licença Esse aqui é meu wallpaper Tá lá Tá lá O que é esse aqui? Ah!